A eleição da nova diretoria aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal. Os eleitos foram Gabriel Pereira Ribeiro como presidente, vice-presidente Ana Cláudia Carvalho Gonçalves, como secretária Renata Martins Couto Lorena e vice Luiz Matheus Bergamin de Lima. Bom, vai ser uma experiência totalmente nova, eu não fazia parte do conselho nos outros anos, mas eu sempre fui muito envolvido com essa questão de meio ambiente, sempre fui interessado por isso, então acredito que vai ser uma boa oportunidade de contribuir com o município, contribuir para que o meio ambiente aqui tenha uma boa evolução. E isso, os trabalhos continuam evoluindo. O Codema, como ele foi composto há um certo tempo, ele já teve uma grande evolução nesse tempo. Então ele está todo esquematizado, então agora, como dizem, a gente já pegou ele mastigado, é só a gente continuar fazendo trabalho e propor novas melhorias para contribuir para a cidade. Nos dias atuais, é essencial se preocupar com as questões ambientais. Decisões importantes podem ser benéficas ou trazer graves consequências. Para isto, existe o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, que é responsável por fazer avaliações, formular diretrizes e desenvolver atividades prioritárias de ação para proteção e conservação. O Codema é um conselho municipal, eu diria que talvez um dos mais importantes, principalmente porque ele está relacionado com as questões ambientais. Então ele está relacionado com tudo que diz respeito ao meio ambiente do município. Então esse conselho é extremamente importante. Toda a questão hoje de aprovação de loteamentos, a questão de empreendimentos que vá ter interferência com o meio ambiente, elas passam obrigatoriamente para a avaliação do Codema. Então se vai ter intervenção em área de preservação ambiental, as questões que mexam com recursos naturais, então ela passa pelo Codema. O ex-presidente do Codema, Anderton Leôncio, recepcionou o novo líder e fez uma avaliação positiva do período que esteve à frente do órgão. Eu avalii que foi muito positivo, eu acho que o Codema evoluiu muito, os modelos de reunião também evoluiu bastante, eu acho que o pessoal que está começando agora vai desempenhar um excelente trabalho, eu tenho certeza disso, e eu espero poder estar participando de algumas reuniões, poder estar presente para ver como é que está evoluindo o Codema. É uma tarefa não muito fácil, não muito simples, cuidar do meio ambiente do município todo é uma grande responsabilidade, claro, a gente conta com o corpo, tem o pessoal da OAB que auxilia muito, o pessoal que entende bastante da área que auxilia muito também, todos os órgãos que representam o Codema, eles auxiliam muito em todas as decisões, eles têm esse conhecimento aí que é importante. Mas a tarefa nada simples, a gente tem aí muita cobrança, o pessoal não entende a importância de cada árvore, de cada vegetação que tem aqui no município, a importância dos rios, então é uma tarefa complicada, mas satisfatória. Todas as questões relacionadas ao meio ambiente, obrigatoriamente, são avaliadas pelo Codema, antes de qualquer decisão. De acordo com o prefeito Rodrigo, apenas em casos extremos, se torna necessária uma intervenção. A não ser que seja um risco eminente, que não dá para esperar a próxima reunião do Codema, aí tem um fiscal de meio ambiente que vai fazer essa avaliação, e pode até ter uma autorização prévia, se estiver levando a algum risco. Mas agora, o que não for comprovado risco eminente, tem que aguardar a reunião, isso tem que ser passado pelos membros do Codema. Então, qualquer corte de árvore e ação do tipo, depende da aprovação do Codema.